Porque é o seguinte, um casal invadiu uma casa no Interlagos, tá? Um homem de 38 anos acabou sofrendo lesão no pé ao pular um muro e teve que até mobilizar os bombeiros e também a polícia. Vamos ver, Alfredo Neto. Na manhã dessa segunda-feira, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados para atender um caso inusitado. Por volta das 5 horas e 40 minutos, um casal acabou adentrando em uma casa que está fechada por conta do proprietário estar viajando e começaram a gritar para o socorro. Vizinhos, assustados com a cena, sabendo que o morador da casa não está no local, ligaram para o corpo de bombeiros e para a polícia militar. Ao chegar no local, o corpo de bombeiros encontrou um homem de 38 anos no quintal da residência, caído com uma possível fratura no pé esquerdo. Uma mulher, sendo companheira dele, estava ao lado e começou a ficar alterada com os militares do corpo de bombeiros. A polícia militar logo chegou no local e ambos disseram para os militares que moram no quintal vizinho, que após uma discussão com um conhecido, esse conhecido teria pulado o muro. O marido da vítima teria pulado atrás desse conhecido e a mulher, logo em seguida, foi atrás do marido. O homem de 38 anos teria torcido o pé ao cair do muro e a mulher teria ficado com ele para prestar socorro até a chegada dos militares. A mulher ficou bastante alterada e acabou recebendo voz de prisão por desobediência e também por obstrução de serviço público. O homem foi levado para a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. O caso foi registrado na DEPAC. O ex-DEPAC. Obrigado.